Nós temos o que? Transporte coletivo. Não pode deixar de faltar o transporte coletivo em reclamações, né? Dá uma olhada. Olha o banco, olha. Olha o Estado. Vê se você, que precisa do transporte coletivo todo dia, tem condição de poder sentar ou pra ir pra poder trabalhar ou pra voltar cansado do serviço. Tem condição? Não tem. Nós já denunciamos algumas vezes aqui, última vez, obviamente, recentemente, ainda em 2023, também no transporte coletivo. Dessa vez, mais uma vez no transporte coletivo aqui da cidade de Campinas, só que dessa vez na linha 163, que é a linha lá do Campos Elíseos, um bairro pra lá de importante aqui da cidade de Campinas. Não tem jeito, né? Reclamação porque não para por aqui. Dessa vez, essa linha do coletivo na cidade de Campinas precisa de uma atenção especial, né? Vamos voltar as imagens aqui, ó. Precisa de uma atenção especial, né? E aí, a gente tem essa reclamação a primeira do dia. Primeira. Se liga que tem mais. Se liga que tem mais. Vamos lá, Sionana Paula Rosa. Vamos relatar a parte dessa situação, porque nós colocamos aí as nossas repórteres em pontos diferentes pra falar sobre isso, né? Pra falar sobre o que acontece no transporte coletivo aqui da cidade de Campinas. Ah, mas é um problema de quem administra? Não. Isso aqui é mau uso, ó. Isso aqui pra acontecer isso, gente, a pessoa precisa usar de uma forma terrivelmente, né? Pra poder conseguir ter uma qualidade aqui. Ou seja, isso é vandalismo. Isso é vandalismo. Só que a empresa que administra já tem, consequentemente, a noção dessa situação que acontece em todos os transportes coletivos, não só de Campinas, de Piracicaba, em todas as regiões metropolitanas também. Então, chegou a hora de falar com a Ana Paula Rosa, porque ela está a par dessa situação, né, Ana Paula? O que acontece ali nessa linha? Qual que é a reclamação por parte da população? Boa tarde. Boa sexta-feira pra você. Boa tarde. Boa sexta-feira pra você também, Júlio. E a todos que acompanham o programa. Júlio, é muito importante prestar serviço, ouvir a população e, com certeza, a população não está nem um pouco satisfeita com o que acontece nesta linha de ônibus, viu? A linha é a 163 e ela liga o Jardim Novo Campos Elíseos ao Terminal Central. Acontece que dentro do ônibus, olha só, olha que coisa absurda, tem um assento no chão quebrado. Júlio, que situação? Imagina só você entrar no ônibus, não ter ali local para sentar, lugar, né, para sentar, já é um problema. Ônibus lotado, horário de pico. E aí você olha pra um assento e ele está no chão e quebrado. E o pior disso, né, não é a primeira vez que a gente fala de um caso semelhante. No próprio programa, trouxemos um outro caso muito parecido, mas dessa vez é outra linha de ônibus, outro assento quebrado e outra parte da população que acaba sendo, claro, prejudicada, né? Bom, o que nós temos de informação? Logicamente, a nossa produção pediu explicações, pediu explicações para a INDEC, né? A gente tem aqui uma resposta, viu, Júlio, em relação a isso. E a INDEC diz que não tinha conhecimento desse problema até ser informada pela própria RFTV. Já foi pedir fiscalização para, primeiramente, localizar este veículo, né, para depois que localizar o veículo, tirá-lo, então, de operação até que o problema seja solucionado. Mas será que é só isso que é necessário, Júlio? Será que é só fiscalizar, tirar o veículo de operação, trocar esse assento ou averiguar todos os ônibus para ver se tem alguma coisa assim, né, algum assento que esteja quase caindo, algum problema que esteja já trazendo transtornos à população, né? Porque quando cai o assento no chão, aí fica muito fácil de identificar o problema. Bom, Júlio, lógico, a gente vai continuar de olho em toda essa situação, mas tudo que chegar até o nosso conhecimento, a gente vai cobrar a empresa responsável e trazer a resposta à população. Eu volto com você aos estúdios. É importante a gente ressaltar aqui, porque, assim, a gente sabe, né, Ana Paula, esse tipo de situação, você, na parte das imagens também, ela acontece por mau uso. Ninguém vai lá e deixa quebrar, não está lá há muito tempo que essa situação acontece. O problema é mau uso. De repente vai, né, normalmente os jovens vão lá, eles acabam depredando, infelizmente, os assentos, os ônibus e fica desse jeito para quem realmente precisa ter o direito de ir e vir com uma mínimo de qualidade que seja e acaba fazendo com que a população faça essa reclamação. É importante essa reclamação porque cai no ouvido deles, você vê, eles nem estavam sabendo disso. Tanto é que essa ocorrência, né, Ana Paula, aconteceu agora no período da tarde, por volta do meio-dia e meia, uma hora da tarde. Então, assim, nem chegou ao conhecimento deles que essa linha estava. Outra coisa que é questionado a nossa produção, a nossa equipe, é a seguinte, precisa saber o horário, a linha, o cor do caminhão, a cor do céu que estava. Foi informado tudo certinho. Não tem perigo de falar, ai, não sei qual linha, qual ônibus que é, porque até o horário foi passado. Então é importante a gente ressaltar, até o emplacamento do veículo foi passado, né? Ou seja, tem ali detalhe por detalhe do carro que está com esse tipo de problema. Como você bem disse, há de se ter uma averiguação em todos os carros porque a população precisa, sim, de uma qualidade para ter esse direito de ir e vir. Muito obrigado, viu, Ana Paula Rosa? Você volta daqui a pouquinho com mais notícias aqui da cidade de Campinas.